Olá, sou o Paulo e não sabia bem o que é que havia de falar hoje, então o que eu vou falar é simplesmente aquilo que eu passei agora pelo caminho a vir para o trabalho e a perguntar o que é que vocês acham disto. Que eu saiba, neste momento ainda não foram levantadas restrições em relação a andar na rua, o ajuntamento de pessoas, etc. Qual não é o meu espanto ao vir para o trabalho quando tenho a minha família enfiada dentro de casa? Todos nós aqui no meu trabalho cumprimos ao máximo as regras de segurança para manter toda a gente bem. Venho pelo caminho e vejo dezenas, para não falarem centenas, de pessoas, trânsito intenso quase como num dia normal, como se não se passasse nada. Ora, só porque se fala que se calhar em maio a coisa melhora, em maio porra, não é agora! Vamos agora estragar tudo? Então esqueçam lá maio, porque se vamos continuar assim, ok, se calhar em maio ainda vai ser a pior. A mim, sinceramente, fez-me muita, muita confusão ver esta gente toda na rua, como se não se passasse nada. Ali ao pé de uma frutaria, por exemplo, chegaram a ponto ontem, que foi quase a mesma coisa que hoje, da polícia ter que ir lá, estar a contar as pessoas e estar a separar as pessoas, porque estava tudo encostado uns umas às outras, tudo muito bem. É pá, mas... Querem o quê? Vá cá de isto tudo? É pá, querem-se matar, matem-se sozinhos. Digo eu. Né? Não consigo entender a mentalidade destas pessoas. Fala-se numa ligeira melhoria, veio o fim de semana, veio um bocadinho de sol, já vamos todos para a rua, está tudo bem. É pá, por amor da santa. É? Enfim, desculpem lá, isto hoje é mais um desabafo que outra coisa. Pois se quiserem, olha, deixem a vossa opinião em baixo. Provavelmente algumas pessoas, se calhar, vão-me chamar nomes ou vão-me tratar mal. Mas, sinceramente, limito-me a dizer aquilo que eu sinto. Portanto, bom fim de semana para vocês. E já agora, fiquem em casa, caralho!